Eu conheci uma espanhola natural da Cataluña Queria que eu tocasse castanhola, que pegasse toda a unha Caramba, caracolho, sou do samba, não me amoles pro Brasil Eu vou fugir, que isso é conversa mole para boi dormir Parra-te-bum, pum, 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 parra-te-bum, pum Eu fui às douradas em Madrid Parra-te-bum, pum, pum, parra-te-bum, pum E quase não volto mais aqui pra preferir Veja-se sem prático, prático Eu conheci uma espanhola natural da Cataluña Queria que eu tocasse castanhola, que pegasse toda a unha Caramba, caracolho, sou do samba, não me amoles pro Brasil Eu vou fugir, que isso é conversa mole para boi dormir Parra-te-bum, pum, pum, parra-te-bum Parra-te-bum, pum, pum, pum Pratibum-pum-pum Pratibum-pum-pum-pum Eu fui a estourada em Madrid Pratibum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum E quase não volto mais aqui Pra peperir, beijar CC Pratibum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum Olé!